Aê DJ Alex De Uber pra quebrada, só pra dar pra traficante Tudo piranhona, tudo putiane Uma vende HB20 e a Mega vende Megali Tudo piranhona, tudo putiane Piranhona, putiane, piranhona Vai, vai, vai Aê caralho, vai Tudo piranhona, tudo putiane Tudo piranhona, tudo putiane Tudo piranhona, tudo puti Uma vende HB20 e a Mega vende Megali Tudo piranhona, tudo putiane Xeré cuda do caralho, vai pro baile sem calcinha Louca de marola, quer fuder sem camisinha Fiz uma pergunta e ela responde o que que houve Sabe o que ela quer, os envolvidos lá do 12 Sabe o que ela quer, os criminosos lá do 12 Sabe o que ela quer, os envolvidos lá do 12 Sabe o que ela quer, os criminosos lá do 12 Lado 12 Xeré cuda do caralho, vai pro baile sem calcinha Louca de marola, vai pro baile sem calcinha Fiz uma pergunta e ela responde o que que houve Sabe o que ela quer, os criminosos lá do 12 Sabe o que ela quer, os envolvidos lá do 12 Sabe o que ela quer, os criminosos lá do 12 Sabe o que ela quer, os envolvidos lá do 12 Lado 12 Fantástico, o jeito que ela senta Fantástico, o jeito que ela mama Fantástico, o jeito que ela forte Desce a onda Vai Fantástico, o jeito que ela senta Fantástico, o jeito que ela mama Fantástico, o jeito que ela forte Fantástico, o jeito que ela senta Fantástico, o jeito que ela mama Fantástico, o jeito que ela forte Se prepara mulher Vem com a bunda na vá Vai com a bunda na vá Vai piranha, vem piranha Vai piranha, vem piranha Vai piranha, vem piranha Vai piranha, vem piranha Aê DJ Alex Aê DJ Alex Aê DJ Alex Agora entendi tudo DJ Alex na produção Vindo mais pesado que não sei o que lá Vindo mais pesado que não sei o que lá Vindo mais pesado que não sei o que lá